O mais importante é participar. Se vocês conhecem a música, vocês cantam, dançam e fazem assim, ó. Se vocês não conhecem, só faz assim ou bate palma que tá tudo certo. E o pessoal que tá lá atrás levanta uma coisa na mão e eu falo você que tá segurando esse capacete de bicicleta, por exemplo. Aí você vem, mas ainda não tá valendo. Tá bom? Então quero ver o que é que vai acontecer. Sol, sol! E aí você não! Ah! Ué e oいて, áruこう, nadamidad que cobreないように, 思い出す, áru no giro, Vitória e Voluntino e Ouro Olhando para o céu Eu sigo a caminhar Onde estará meu amor Em que estrela está Todo esse bem Que eu perdi Eu perdi Toda Ciência da E aí 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 Que dor imunotido, Yuri Que dor imunotido, Yuri Que senhorinha de cabelo branco aqui, vem cá Obrigada, senhor Atenção! Atenção! Segura! Atenção! Se você gosta de dançar, pode dançar! Não era só você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que era assim, paixão de um ano de novo tempo Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me tem nas mãos Costumado a brincar com o meu coração Atenção! Quem sabe um dia eu vou te procurar Atenção! 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 Se você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Atenção! 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 Boa noite. 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 Ainda de você me seguir, vamos lá, arroba joyhirata, j-o-e-h-i-r-a-t-a, comece a me seguir e manda uma mensagem assim, eu tô aqui, deixa eu ver aqui, levanta a mão aí, hein gente, se não tiver aqui eu vou pular pra outra pessoa, hein, quando eu falar aqui, quem tiver aqui eu vou ver, peraí, oxe, opa, chegou, vixi, maneiro, tem bastante gente aqui, vamos lá, Pamela Cristina, tá aí não, Pamela Cristina, é você? Vamos ver, tá seguindo aqui, ah, tá aqui, vamos ver, quem mais aí tá me seguindo, mais um sorteio, daqui a pouquinho eu vou sortear mais, dá tempo aí gente, ó, dá tempo, deixa eu ver lá embaixo, lá embaixo, quem foi uma das primeiras pessoas a mandar aqui, Maria Satico, tá aí não, Maria Satico, levanta a mão aí, ó, não tô enxergando, hein, é um, é dois, é três, tá aí? Cadê? Ah, tá aqui, vem cá, vem cá, você foi a primeira a mandar aqui, vem, chega aqui, Quem ainda não ganhou nenhum brinde aí, levanta a mão, entrega lá, daqui a pouquinho eu vou fazer mais sorteio, pessoal, ó, é o seguinte, ó, pessoal que tá aqui na frente, pessoal lá atrás, eu falei, tem que levantar uma coisa na mão, Se não, eu não consigo identificar, né, agora sim aquela que tá com o capacete da bicicleta, pode vir aí, vai, chega aqui, sobram mais uns brindes aqui, mas eu falei, o mais importante é participar, tá bom? Criançada, todo mundo em cima do tablado, não desce do tablado pra não se machucar aqui, tá? E pessoal que tá no fundão? Ah, meu Deus, deixa eu ver se eu tenho aqui. Criançada, pera, pera um pouquinho, como eu falei pra vocês, o mais importante é, não é todo mundo que vai ganhar, se vocês conhecem, canta e dança comigo, Então vamos ver o que é que vai acontecer, que tem mais uns últimos brindes aí, só o som! E aí 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 Aplausos 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 Viva a fé, viva a fé, viva a fé. Gente, quem ainda não ganha meu brinde aí? Agora, participação. Para mim, eu sinto a pessoa. Bebe assim, ó. Quem quer essa camiseta que leva a mão? Tem que ser alguém que vai usar a camiseta. Música A jornada do povo, que vai a fé, viva a fé. É a jornada do povo, que vai ser alguém que vai usar a camiseta. A jornada do povo, que vai ser alguém que vai usar a camiseta. TomeiPureu Nanipyo Por onde assiste meu TomeiTomeu TomeiTomeu McCarthy input Ay! 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 Boa Pejuq A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu tenho certeza, ok? Mais uma vez, assim. E a pé de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Que o meu pique recebeu de novo. Vai, eu sei. Mais uma vez. Vai, eu sei. Gente. Eu vou fazer mais um sorteio do Instagram aqui, rapidinho. Vamos ver quem aqui me marcou, né? Mas tem que estar aqui. Levanta a mão rapidinho. Porque a gente tem várias atrações hoje aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui. Olha. Dá tempo, hein, gente? Coloca lá. Eu tô aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, tá difícil de ler aqui. É que passa rápido. Aqui. Diário da Lali. Tá aí? Diário da Lali, tá aí? É? Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí. Você mesmo, é? É? Não, chega. Olha só aqui. Sobrou aqui mais um kit do Sakura. Sobrou mais uma camiseta aqui, ó. O avental. E sobrou mais alguns batecos aqui. Criançada, ó. É sério. É sério, muito sério aqui, lançada. Quem não ganhar hoje, fica pra próxima vez. Tem muita criança aqui que não ganhou. Então, papai e mamãe explica que fica pra próxima vez, tá bom? Então, eu queria agora tirar uma foto aqui pra meu Instagram. Depois eu vou postar lá. Depois vocês marcam. Quem me filmou hoje também tirou foto. Vem aí, né? Me marca lá que depois eu compartilho. Vem cá, ô. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto aqui, todo mundo aqui. Ó. Vai um pouquinho aqui mais pra cá. Que assim, ó. Ó. O meu Instagram, arroba, joyhirata. J-O-I-H-I-R-A-T-A. Tá? Ó. Quando eu falar um, dois, três. Vocês levantam as duas mãos e fazem. Tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. É? 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 Tá muito baixo essa voz. Não vai sair legal na foto. Então, tem que gritar mais. Entendeu? Vamos lá. Um, dois, três. É? Aê. Bom. Pera aí, gente. Ó. Seguinte. Eu queria agradecer mais uma vez o pessoal aqui, né? Do Parque do Carmo. Agradecer toda a federação aqui. Né? Das Celejeiras. Aqui do Brasil. Calma aí, gente. Calma aí. Eu vou ainda escolher quem vai ganhar esses britos aqui. É o seguinte, ó. A próxima música que eu vou cantar. É uma música que... Eu fui um ano passado lá no Japão. No Brasil. E andei. E cantei junto com esse cantor aqui, ó. Que ele fez muito sucesso. Que é o Saulo, da banda Eva. E essa música é linda, linda, linda. E eu vou cantar com vocês. E quem sabe eu vou fazer lá igual... Na época que eu tava como jurado lá no programa Canta Comigo. Lá no painel de cem jurados. Né? Junto com o Gugu Liberato. Né? Então naquela época a gente falava assim. Quem sabe... Canta comigo. A música. Eva. Vem lá. Vem lá. A versão Rádio Tax. Levanta a mão assim, ó. Acabou a última brisa. Quem quer? Levanta a mão assim, ó. Levanta assim, ó. Ei. Bate como assim, ó. Meu amor, olha só onde o sol não apareceu. É o Espírito, a aventura humana, a terra dos sols. Meu nome é pra Deus. O que nós vivemos nós dois, mas nós de novo é. Olha, meu amor. É o final de cem e a terra é que o amor você será. Canta comigo, senhor. E a pequena Eva. É o final. O nosso amor na última somada. É o final. Além de um infinito, eu vou lutar. Só se iluminou, só se você. Quero ver. O João meiavo. É o final. Se abraça pelo espaço de um instante. É o final. Me cobre com que eu não vou limitar A força pra viver Pelo espaço de estante Afinal não há nada mais Um pouco assim pra gente voar Tudo bem que o peito vai dar gastar Quero ver assim Eu da terra Eu não sei nada Minha vida fresca De controles, de controles antiatômicos Quero ver Olha bem, meu amor É o final, noticéia e resfri Sem uma dança e resfri Canta senhora E a pequena Eva E o nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou formar Sozinho com você Sozinho com você Vídeo bem alto E abraça pelo espaço de estante Me cobre com que eu não vou limitar Me cobre com que eu não vou limitar A força pra viver Canta aí Canta aí E a pequena Eva E a pequena Eva E o nosso amor na última astronave E o nosso amor na última astronave E o meu amor Além do infinito eu vou voar Sozinho com que eu não vou limitar Sozinho com você Gente, obrigado mais uma vez por carinho de cada um, obrigado gente pessoal, obrigado pela comissão aqui da festa da cerejeira Foi o último batete, gente, meu Deus Pra quem? Já chegamos aqui, velho Eu quero ir assim, ó Eu estaria aqui no ar, então Eu estou gravando os brindes, nas espindades, tá vendo? Isso eu tô aqui Aqui na última vez, cara, gente, eu vou matar alguém, velho Jogando assim Eu estou jogando Eu estou jogando Eu quero entrar aqui pra todos os meninos Eu estou jogando Eu estou jogando Boa noite, Store eu vou pagar Eu estou jogando Estou jogando Eu vou pra eles Eu vou pra eles Pra eles E meu Deus Eu vou pra eles Senta adilante aqui Aê, uma salva de palmas, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Joey. Como sempre, você é um sucesso.